Algum problema de eu gravar nossa conversa, pode? A senhora é da polícia? Não. Mas digamos que eu preste serviços. Que eu ajude a polícia em alguns casos mais complicados. O tal do Borges, ele é da polícia, não é? Ah, esquece o Borges. O que interessa agora é que você conte toda a verdade sobre o acidente da Débora. Bom, e se um dia tiver que depor na polícia ou na justiça, é bom que o depoimento seja igual ao que nós vamos registrar aqui. Tudo bem. Tá pronto? Procure lembrar de tudo. Com calma, olha, qualquer detalhe é importante. Pode começar. Bom, dona Melissa. Eu vinha voltando lá do sítio do seu Pepe. Doutor X tinha pedido que eu levasse uma encomenda pra dona Débora. Um disco tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Só que a dona Débora não estava. E eu deixei o pacote lá e voltei. Vinha pela estrada com o carro do doutor quando percebi uma coisa muito estranha. Doutora Bruna, o que que aconteceu? Meu Deus! É a dona Débora! É a dona Débora! Vai lá, Valdir, não vai lá. Não, mas é a dona Débora! Não vai lá, não vai lá. Ela tá morta. Foi um acidente horrível. A gente não pode fazer mais nada. Vambora daqui antes que alguém veja a gente. Não, não. Não podemos deixá-la aqui. Pelo amor de Deus, temos que fazer alguma coisa. Chamar a polícia. Mas e se a polícia não acreditar que foi um acidente? A gente não sabe o que aconteceu. Eles vão querer te usar como testemunha. A coisa vai se complicar. Você vai acabar se envolvendo. Vambora, Valdir. Mas a senhora tá aqui. A senhora pode falar a verdade. Eu tava passando pelo caminho e vi a senhora. Não, mas eu vou negar tudo. Eu vou negar que estive aqui. Eu vou negar que vi o carro da Débora lá embaixo. Eu vou negar tudo. Você acha que eles vão acreditar em quem? Em mim ou em você? Pelo amor de Deus, doutora. A senhora não vai fazer uma coisa dessas comigo. Ai, Valdir, eu tô fazendo isso pra me proteger e pra te proteger também. Eu sou advogada e eu sei como é que é. A polícia vai querer achar um culpado. É assim que funciona. Valdir, vai pra casa. Vai pra casa. Não complica a sua vida. Não adianta tentar bancar o herói agora. A gente não pode fazer mais nada. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O doutor Xisto. O doutor Xisto vai ficar desesperado. Que o doutor Álvaro e os filhos dela, meu Deus. Que coisa horrível. A Débora era a minha melhor amiga. Vai embora, vamos embora. Fiz que não aconteceu nada. Deixa que a polícia resolve esse problema. Os peritos não sabiam se foi um acidente ou não. Vambora. Não consigo entender. Por que eles iam duvidar de mim? Então vamos colocar as coisas nos seguintes termos. Se você insistir em testemunhar, eu viro o jogo. Eu digo que eu te vi aqui, em atitude muito suspeita, perto desse barranco. Você prefere assim? Não, senhora. Pelo amor de Deus. A senhora não faz isso comigo. Ora, eu tenho mulher, tenho um filho pequeno. A senhora não vai querer me desgraçar. Pico calado. Eu tô de olho em você, tá ouvindo? Se você abrir a sua boca, eu deixo você apodrecer para o resto da sua vida na cadeia. Entendeu direitinho? Sim, senhora. Eu não vou falar nada, eu juro. Isso. Eu vou fingir que não sei de nada. A senhora tem razão. A gente não teve culpa de nada. Melhor a gente não se envolver. Foi isso que eu acabei de contar pra senhora. Sem tirar e nem pôr.